Aí é a turma de Tai Chi, que é uma turma muito legal, assim, eu me sinto pertencente, eu gosto muito do pessoal, assim, muito bacana. Durante a prática do Tai Chi, disparo os sintomas da minha estenia graves, né? Aí tem hora que eu tenho que parar, porque o movimento fica difícil, né? Mas, enfim, eu tô fazendo porque eu acredito que tá me ajudando o Tai Chi Chuan em algum grau. Talvez não durante a prática, mas depois, depois que eu faço a prática do Tai Chi Chuan, eu me sinto muito bem, acordo bem, com mais disposição. Isso também tem a ver com o social, né? Porque é um grupo, assim, muito legal de fazer parte. Eu sou, assim, muito acolhedor. Essa é a minha turma de Karate. Bom, se Tai Chi Chuan trava minhas pernas, o que dizer do Karate, né? Mas, assim como a turma do Tai Chi, essa é uma turma que é bem legal, né? Ela, eles me estimulam a continuar, né? E também são pessoas que têm as suas limitações físicas também. Seja por questões, por todas as questões, questões físicas, questões de idade, né? Enfim, de lesão. Não é porque a pessoa jovem não tem lesão, alguma coisa assim. Mas, é isso, né? O meu professor, ele é muito além de um excelente professor de Karate, né? Ele é muito além disso, né? Então, o meu professor de Karate, que é o Caio Márcio, é... Só por estar do lado dele, já sinto uma outra disposição, né? E eu tô indo, assim, eu às vezes sinto dúvida se Tai Chi e Karate são adequados pra mim, porque eu sinto muitas dificuldades. Aí, eu lembro que quando eu iniciei o Lian Kun, que hoje é uma prática que praticamente não dispara os sintomas da minha senia grave, né? Eu lembro que o Lian Kun, ele também era difícil, né? Pra mim, nos primeiros tempos, né? Eu tô falando em 2024, eu comecei a praticar Lian Kun, só a primeira parte, em 2020, né? Então, enfim, eu acredito que eu vou melhorar, né? Que esses primeiros anos no Karate e no Tai Chi, eu vou ter que ter muita paciência pra não largar. Vou ter que acreditar que é pra mim. Às vezes eu tenho um pensamento negativo de que eu não vou conseguir, que vai ser uma perda de tempo, sabe? que eu tô na prática errada. Mas é isso, vai ter pessoa com minha senia grave, fazendo Tai Chi e Karate, porque eu gosto e me identifico com essas práticas, né? Eu acredito que eu vou melhorar um pouco ao longo do tempo, né? O que pode ser paradoxal, porque eu já passei dos 42, e ao longo do tempo eu tô envelhecendo, né? Mas é isso. É isso. Vamos perseverar. Aqui nós temos nirá, coentro, pepino japonês, tomate, limão à vontade. Eu fiz um tofu crude, que é o feijão de corda, triturado com uma fatia de limão tai chi sem casca, e um pouco de grãos de pimenta do reino. Aí ficou essa pastinha aqui, né? Aí eu senti que faltaria colocar um pouco mais de limão, né? Geralmente quando eu tô com vontade de comer tofu, é porque eu não estou comendo grãos, né? E realmente nos últimos três finais de semana, eu não tenho feito, né? germinados cereais, nem de leguminosos. Aí, estamos começando o nosso café da manhã, o treino café da manhã, né? Então, aqui, já estamos aqui a galera. Olha só a mesa como é que tá ficando, olha. Quem não viu, o que tá perdendo? O Léo, a Cida, todo mundo arrumando aí. E nós conseguimos aqui reservar a cobertura. Tá um dia maravilhoso, olha aqui vocês aí. O santo protetor da luta ajuda. Olha aí, ó. Um abraço pra vocês. Quem quiser vir, tá em tempo ainda, tá?